Outro recurso que muita gente não sabe, que são as mensagens temporárias. O que são as mensagens temporárias? No WhatsApp, como que funciona? Você manda uma mensagem para uma pessoa antes, né? Antes disso aqui, como que funcionava? Você mandava uma mensagem para uma pessoa e essa mensagem ficaria ali na conversa para sempre. A menos que você mesmo fosse lá e apagasse aquela mensagem para você e para as outras pessoas, né? Mas se você não apagasse, depois de um certo tempo, não seria possível mais você apagar para todo mundo. Só teria como você apagar para você mesmo. Então aquela mensagem ficaria lá no celular daquela pessoa. Porém, existe um recurso no celular, uma configuração lá no celular, que são as mensagens temporárias. Então você consegue ativar as mensagens temporárias naquela conversa e eu vou te mostrar como que você vai fazer. Então você tem como ativar esse recurso tanto para o grupo quanto para uma conversa privada. Então se você vai conversar com o seu amigo, né? Você conversando somente com o seu amigo ou conversando em um grupo, tem como ativar as mensagens temporárias. Como que funciona, né? Você manda uma mensagem e depois de um tempo, essa mensagem é apagada automaticamente. E agora eu vou mostrar aqui como que você vai ativar esse recurso. Então o primeiro passo é entrar no WhatsApp. Depois, deixa eu voltar aqui, ó. Aí você abre as conversas e aí você faz o quê? Você abre a conversa com alguém ou um grupo que você é administrador. Então esse grupo aqui, simplificando o celular, eu sou administrador dele. Então eu consigo ativar nesse grupo as mensagens temporárias. Então você aperta aqui, ó, em cima do nome do grupo e você sobe e aí você aperta nessa opção, ó. Mensagens temporárias. Aperta aqui em cima e depois aperta em ativadas. O que que acontece? Aqui tá descrevendo, ó. Ao ativar esse recurso, novas mensagens, né? A partir de agora que você ativou o recurso, novas mensagens desaparecerão dessa conversa após sete dias. Os participantes da conversa ainda podem salvar as mensagens em outros lugares. Então, por exemplo, ele pegou essa mensagem e tirou um print, né? Salvou a fotografia. Ele pode salvar essa fotografia em algum outro local. Porém, porém, dessa conversa, depois de sete dias, as mensagens vão ser apagadas. Então nesse momento, ó, está ativado. Aqui está ativado. Duração ativado. Se eu voltar lá pra conversa, vai aparecer o aviso, tá? Todo mundo recebe o aviso. Você ativou as mensagens temporárias. Todas as novas mensagens, a partir de agora, desaparecerão dessa conversa sete dias depois do envio. Tá? Então, se eu mandar uma mensagem agora, por exemplo, oi. Acabei de mandar a mensagem. Essa mensagem, oi, depois de sete dias, ela vai ser apagada. Ah, Bruno, eu quero desativar esse recurso. Como que eu faço? Novamente, você aperta aqui em cima do nome do grupo, sobe e aperta em mensagens temporárias. Aí você vem aqui embaixo e aperta em desativadas. E pronto. Agora, lá no nosso grupo, vai aparecer o aviso, ó. Você desativou as mensagens temporárias. Então, olha só que interessante. Aqui em cima, deu o aviso que eu ativei. Eu mandei um oi e depois apareceu o aviso que eu desativei. Então, as mensagens que foram enviadas depois que eu ativei e antes do momento que eu desativei, elas vão ser apagadas. Então, essa palavra aqui, ó, oi, ela vai ser apagada independentemente se eu ativei ou desativei esse recurso. Por quê? Porque eu ativei, mandei a mensagem e depois desativei. Entenderam? Então, agora, a partir de agora, se eu mandar aqui um outro oi, ó. Vim aqui mandar um outro oi, esse oi de baixo, ele vai ficar na conversa. Porque eu mandei esse oi depois que eu desativei. E o oi de cima foi mandado depois que eu ativei e antes de ter desativado. Tá? Então, imagina que agora tenha ficado claro. Ah, Bruno, isso funciona também para conversa pessoal? Vamos supor que eu estou aqui, ó, conversando com uma pessoa e eu quero saber se eu consigo desativar as mensagens temporárias. E tem, tá? Então, vamos supor que aqui, ó, deixa eu abrir uma outra. Deixa eu abrir aqui, ó. De voo. Então, você vai conversar com uma pessoa, tá? Estou aqui conversando com uma pessoa. Se eu apertar aqui em cima no nome da pessoa, também vai ter mensagens temporárias. Eu venho aqui e posso ativar. E aí, olha só, gente, o que acontece? Quando eu volto, aparece o aviso. Você ativou as mensagens temporárias. Todas as novas mensagens apareceram nessa conversa em sete dias e depois enviam. A questão é, quando eu sou administrador de um grupo e eu ativo esse recurso, todas as mensagens, as minhas mensagens e dos outros participantes do grupo vão ser temporárias. Agora, quando é uma conversa privada, também é a mesma coisa. Agora, essa conversa aqui com essa pessoa está ativado o recurso de mensagem temporária. Então, se eu mandar uma mensagem ou se a pessoa mandar uma mensagem, essas mensagens vão desaparecer depois de sete dias. Então, é desse jeito. Quando você ativa a mensagem temporária em uma conversa privada, tanto você quanto a pessoa, as mensagens que vocês mandarem vão desaparecer depois de sete dias. No caso do grupo, você tem que ser administrador para poder ativar. Não pode qualquer um ativar, não. Principalmente, olha só, eu vou abrir aqui o grupo para mostrar aqui. Aqui, no caso do grupo, eu tenho que vir aqui em configurações do grupo e aqui em editar dados do grupo, tem que estar escrito aqui admin. Por quê? Se tiver escrito participante, o que significa? Significa que todo mundo que estiver no grupo vai conseguir alterar as configurações do grupo e as mensagens temporárias estão inclusas dentro dessas configurações do grupo. Agora, se tiver escrito admin, então somente os administradores do grupo podem mudar os dados do grupo, que as mensagens temporárias estão dentro disso aí. Então, aqui está até falando, defina quem pode mudar o nome do grupo, a imagem do grupo, a descrição do grupo e as configurações de mensagens temporárias. Então, se você for administrador de um grupo, o que eu recomendo é que você coloque aqui, você venha nessa configuração, você vem aqui, novamente, aperta no nome do grupo aqui em cima, vem aqui em configurações do grupo, aperta aqui em editar dados do grupo e coloque admin, tá? Porque dessa forma, o seu grupo vai estar protegido contra outros membros que queiram alterar alguma informação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um grupo de... um grupo religioso, né? Um terço, um grupo da igreja. E aí, qualquer membro que estiver naquele grupo, se estiver marcado aqui, participante, qualquer membro do grupo pode mudar a imagem do grupo, pode mudar o nome do grupo. Vamos supor que está ali, ó, terça das quartas-feiras, por exemplo. Aí a pessoa pode vir lá e mudar para qualquer nome do grupo. Então, por isso que eu recomendo, se você for administrador do grupo, que você coloque em administrador. Então, somente administradores podem ativar essas configurações, inclusive mensagens temporárias, tá? Vou dar o ok aqui. E o último detalhe sobre, né, esse recurso de mensagem temporária, quando você aperta aqui, ó, em cima do nome do grupo e ativa, né, as mensagens temporárias, aqui, ó, ativado, o grupo, ele aparece um selo. Então, perceba que aqui embaixo, ó, tem a bolinha da imagem do grupo e aqui embaixo tem um símbolo. Esse símbolo significa aqui para você identificar, ó. Então, aqui, ó, o grupo, né, esse grupo simplificando o celular, tem esse símbolo aqui embaixo. Então, só de bater o olho, eu sei que nesse grupo as mensagens temporárias estão ativadas. Agora, na conversa com o Daniel, não tem esse símbolo. Na conversa com o Rogério, não tem esse símbolo. tá? Aqui, ó, não tem esse símbolo. Então, significa que, no caso dessas duas conversas, as mensagens temporárias não estão ativadas. Agora, aqui em cima, como tem o símbolo, então, está ativado, tá? Porém, eu vou deixar aqui desativado para esse grupo. e aí, eu vou deixar aqui, ó. E aí,